Olá, boa noite. Começa julgamento no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que pode caçar mandato do senador Sérgio Moro, relator, vota contra a caçação do ex-juiz. Ministro de Minas e Energia cita a possibilidade de cancelar contrato da Enel, responsável pelo serviço de distribuição de energia elétrica em São Paulo. E você vai ver também. Motorista que matou ao menos cinco fiéis em procissão no Recife, nesse domingo, se apresenta a polícia. Empresário que dirigia carro de um milhão de reais e que matou motorista de aplicativo em São Paulo, presta depoimento depois de fugir do acidente. Agora, no RedeTV News. O governo federal vai investigar a Enel pelos apagões em São Paulo após as fortes chuvas. O processo administrativo será conduzido pela Aniel e foi uma determinação do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. De acordo com o ministro, o objetivo é investigar falhas e transgressões da concessionária em relação às suas obrigações contratuais. Atualmente, a Enel possui cerca de 300 milhões de reais em multas aplicadas por problemas no fornecimento de energia. O processo é só mais um capítulo da crise da empresa em São Paulo. Em março, bairros do centro da capital paulista ficaram dias sem luz. O apagão atingiu até a Santa Casa de Misericórdia, um hospital importante da região central. Os problemas no fornecimento de energia também atingiram comércios e áreas residenciais. Algumas regiões ficaram seis dias consecutivos sem energia. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, elogiou a iniciativa do governo federal. Segundo ele, se nada for feito, a cidade pode enfrentar um colapso no fornecimento de energia. O caminho deve ser esse mesmo, porque realmente é perceptível que ainda não tem condições de tocar esse processo, falta investimento. Eu tive semana passada uma reunião com o presidente do sindicato de eletricitários e me trouxe ali uma informação mais forte ainda do que eu já tinha. Eles informam que se não houver investimentos, a gente vai ter um colapso no mínimo em três anos. Em nota, a Enel disse que cumpre integralmente com todas as obrigações contratuais e regulatórias. Diz também que já pagou parte das multas aplicadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica e que outras estão em fase de recurso. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná começou a julgar hoje o processo que pode levar à cassação do senador Sérgio Moro. As acusações contra o ex-juiz são de abuso de poder econômico, Caixa 2 e utilização indevida dos meios de comunicação. Vamos à Brasília conversar com a repórter Maria Ferreira, que acompanhou esse primeiro dia de sessão no TRE do Paraná. A Maria tem todas as informações. Foi um voto longo do relator, ele votou contra a cassação do ex-juiz Sérgio Moro, mas ainda faltam os demais ministros que vão proferir os seus votos nos próximos dias. Boa noite, Maria. Boa noite, Amanda, Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, foi um voto longo. A sessão foi suspensa depois que um dos desembargadores pediu vista, ou seja, há mais tempo para analisar o processo. E aí o julgamento deve ser retomado na próxima quarta-feira. Como você adiantou, o relator do caso, o desembargador Luciano Carrasco Souza, votou contra a cassação da chapa de Moro. O magistrado disse que os partidos que ajuizaram as ações contra Moro não conseguiram comprovar que ele praticou irregularidades. Como, por exemplo, quais foram as despesas excessivas e também se elas e como elas beneficiaram a candidatura do ex-juiz ao Senado. Vamos ouvir um trecho do voto dele agora. Para que a boa tese das iniciais tivesse êxito, seria indispensável demonstrar que, a despeito da pré-candidatura presidencial, todos os atos e despesas fossem feitos na candidatura final, sob pena de indiscutível restrição não prevista em lei. Assim, deveria ser demonstrado, neste caso, que todos os atos e despesas de pré-campanha presidencial tivessem sido realizados no Estado do Paraná, o que não ocorreu. Pois é, e o entendimento do relator seguiu a mesma linha do que foi apresentado pela defesa de Sérgio Moro. Nós fizemos uma reportagem para explicar esse caso. Vamos acompanhar agora. As ações contra Moro se referem ao período da pré-campanha eleitoral de 2022. Na época, o ex-juiz se lançou na disputa pela presidência da República pelo Podemos. Depois, Moro mudou de partido e concorreu à vaga de senador pelo Paraná com o União Brasil. As ações foram ajuizadas pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e pela Federação Brasil da Esperança, composta pelo PT, PCdoB e PV. O que está sendo analisado aqui é, se começar uma campanha com oito meses de antecedência, com pelo menos 4 milhões de reais injetados, pagos, de fundo partidário de uma pré-campanha, no limite legal ao período eleitoral de cerca de 4,4 milhões, se isso é abusivo ou não. Moro acompanhou o julgamento em Brasília, mas não se manifestou sobre o caso. A defesa do senador alegou que não há critérios para avaliação de atividades na pré-campanha e que o gasto nesse período não tem relação direta com a disputa pelo Senado. Como é que uma viagem para o Nordeste faz o Sérgio Moro ficar mais conhecido no Paraná? Como é que uma viagem para Tatuí, para Sorocaba, como é que esse gasto pode ser dito por alguém, de forma séria, que esse gasto faz ele se eleger ou ter voto aqui em Quitandinha, ou ter voto em Cascavel e Londrina? O Ministério Público Eleitoral do Paraná pediu a cassação e a ineligibilidade de Moro, baseado no abuso de poder econômico. Se for condenado, além de perder o mandato, o senador fica inelegível por oito anos. Qualquer que seja a decisão, é muito provável que haja recurso para Brasília, para o Tribunal Superior Eleitoral, e ainda cabe, sob o exame da constitucionalidade, algum grau de recurso para o Supremo Tribunal Federal. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou o recurso da deputada Carla Zambelli, do Partido Liberal de São Paulo, contra a multa de 30 mil reais por propagar desinformações sobre as urnas nas eleições de 2022. Na decisão, Fachin afirmou que não há Estado de direito, nem sociedade livre, numa democracia que não preserve, mesmo com remédios amargos, a própria normalidade das eleições. Na campanha eleitoral de 2022, Zambelli publicou um vídeo nas redes sociais, sugerindo que as urnas eletrônicas estariam sendo manipuladas. A defesa da parlamentar ainda não se manifestou. E quase 40 anos depois do fim da ditadura, o 8 de janeiro de 2023 serviu como um alerta para a ameaça do autoritarismo e também para a necessidade de zelar e aperfeiçoar a democracia no Brasil. No dicionário, ela é bem fácil de encontrar. Democracia. E também parece fácil de definir. Governo do povo, governo em que o povo exerce a soberania. É a participação de todos. Numa comunidade, no país, no condomínio. Isso é democracia, a participação de todos. Democracia é o povo ter direito de poder escolher seus governantes, que vão representar o que eles acham de interessante para o Brasil hoje. Democracia também é o sistema político cujas ações atendem aos interesses populares, em que o povo toma as decisões importantes a respeito das políticas públicas. Um sistema comprometido com a igualdade ou com a distribuição equitativa de poder entre todos os cidadãos. Um governo que acata a vontade da maioria e respeita os direitos e a livre expressão das minorias. Aí, já tem gente que começa a duvidar. Democracia é um país que deveria ter igualdade para todos e que não está tendo. A porcentagem de mulheres e negros no Senado, no governo, é muito pequena. Então, acaba que essas partes da sociedade acabam sendo menos representadas. O Brasil não estava acostumado com tanto tempo seguido de democracia. São 39 anos desde o fim da ditadura. Antes de 1964, o país já tinha vivido outros oito golpes de Estado. As eleições presidenciais de 1989, que elegeram Fernando Collor, foram as primeiras que contaram com a participação de mais de 20% da população. É o que os especialistas chamam de uma democracia imatura e que dá sinais de alerta. Dois dias depois dos ataques de 8 de janeiro, uma pesquisa revelou que 36,8% dos entrevistados apoiariam uma intervenção militar para invalidar o resultado das eleições presidenciais de 2022. Pouco mais de um ano depois, o mesmo instituto mostrou que 36,3% dos entrevistados teriam apoiado a decretação de um estado de sítio por Jair Bolsonaro para tirar poderes do Supremo Tribunal Federal e convocar novas eleições. O Supremo, aliás, conta com a aprovação de apenas 17% dos brasileiros. Outras instituições que sustentam a democracia também são mal avaliadas. A Câmara tem 8% de aprovação e 45% de reprovação. O Senado é aprovado por 11% e reprovado por 42% da população. Enquanto à imprensa, 43% dos brasileiros disseram confiar na maior parte das notícias. É menos da metade. Enquanto 41% disseram que preferem não se informar. O professor José Álvaro Moisés pesquisa a nossa democracia desde os anos 1980. Ele afirma que a população prefere o regime democrático, mas aponta focos de insatisfação dos brasileiros. Um deles é a diferença entre o que os políticos fazem e o que a sociedade quer. As pessoas não se sentem representadas na vida política. Então, os seus interesses, aquilo que elas gostariam que fosse parte do objeto das decisões dos políticos, eles entendem que não é o que acontece. Pelo contrário, a imagem que muitos eleitores têm é que os políticos trabalham para realizar os seus benefícios próprios e não os benefícios da população. Outro ponto de contrariedade é a percepção de que só um grupo se beneficia com a democracia. O jornalista Thomas Traumann é coautor de um livro baseado em 27 pesquisas de opinião e 150 grupos de discussão que mostra que a polarização é mais uma ameaça à democracia. O problema é que, a partir basicamente de 2018, o Brasil passou por um processo de polarização que a gente chama de calcificação, em que se formou dois grandes grupos políticos. Um grande grupo político ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, outro grande grupo político ligado ao presidente Lula. E esses dois grupos, eles não falam entre si. Eles não têm nenhuma conexão. Eles só falam entre eles mesmos. Eles não querem ouvir o outro lado. Quer dizer, dessa falta de diálogo, o que ela cria? Ela cria a inteligência. Ela cria a desconfiança. Ela cria a ideia de que se um ou outro vencer a eleição, o mundo vai acabar. E, portanto, eu posso fazer qualquer coisa para impedir que esse outro, esse meu adversário vença a eleição. O estudo relata como a polarização política comprometeu relações familiares, de amizade e de consumo. E parece estar em todos os lugares. Acho que o país está muito dividido. Então, qualquer opinião que a gente dê, a gente se expõe muito ou a gente acaba sendo muito rotulado. Então, eu acho que isso não é democracia. Para fortalecer a democracia, segundo os especialistas, é preciso que o sistema político incentive a participação da população nas principais decisões do país. A gente pode, por exemplo, se organizar para nós conseguirmos os nossos direitos. E, através disso, conseguir uma vida melhor para todo mundo. Porque não basta a gente ver o PIB crescendo porque pobre não come PIB. Também é preciso resgatar o diálogo, o respeito e a tolerância. E, por fim, lembrar que a democracia pode ser aperfeiçoada pela sociedade. Pode melhorar. Ao contrário do que acontece nos regimes autoritários. Quando tem um regime autoritário é isso e você não discute. E, quando há discussão, leva mais tempo para tomadas de decisões. Mas vai ser uma decisão da maioria e as pessoas são mais felizes. Vamos conversar com o nosso comentarista de política, Kennedy Alencar, que hoje está conosco. Boa noite, Kennedy. Kennedy, o presidente Lula decidiu não fazer nenhuma cerimônia, nenhum ato para lembrar os 60 anos do golpe militar de 1964. Eu estava numa conversa com você, em entrevista, uma notícia, ele disse que não queria remoer o passado. Na sua avaliação, é um erro ou acerto? Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite a quem está nos assistindo. Amanda, o presidente Lula errou e errou feio. Compreender o passado, a memória histórica era importante para a gente entender melhor o presente e evitar tragédias no futuro. O Lula erra, porque um governo como o dele, com a história que ele tem, tinha a obrigação de iluminar o passado brasileiro. E tem muita mentira nesse passado. Em primeiro lugar, o golpe, ele começa em 31 de março, quando o Olímpio Mourão Filho, o general, sai de juiz de fora. Mas ele se consolida no dia 1º de abril, no dia da mentira, Amanda e Augusto. E os militares mentem a respeito de 64. Eles dizem que foi uma revolução, que foi um movimento, que foi para salvar o Brasil do comunismo. É mentira. Foi um golpe de Estado. Não havia uma ameaça comunista. O Brasil não ia virar uma nova Cuba, uma nova China. Para a eleição que estava prevista em 1965, os candidatos eram todos moderados ou conservadores. Eram o Juscelino Kubitschek, que já havia sido presidente. Era um pré-candidato. O Magalhães Pinto, governador de Minas Gerais à época. O Carlos Acerda, que governava então o Estado da Guanabara. Os comunistas eram minoritários no Brasil. A luta armada foi um erro. As lideranças da luta armada reconhecem que foi um erro. Mas não havia correlação de forças. Eles não tinham condição de tomar o poder. O golpe de 64, ele foi tentado durante 10 anos. O Getúlio, quando se suicida em 54, ele impede um golpe de Estado. O Juscelino enfrentou uma ameaça de golpe parecida com a do Lula. O Lote, à época, teve que enfrentar os golpistas e frear a tentativa de golpe. Queria impedir que o JK, o Juscelino Kubitschek, tomasse posse. Quando o Jânio Quadros renunciou em 1961, quiseram impedir a posse do João Goulart. Porque naquela época, você podia eleger o vice-presidente diferente do partido do presidente. E o Jango era do PTB. O Jango não era um esquerdista. Ele era um nome conservador. O PTB era um partido que o Getúlio criou. Era até pelego. Portanto, não havia um risco comunista no país. Quando a gente olha para hoje, Amanda e Augusto, e vê o que aconteceu em 2023, a gente vê o Bolsonaro tentar repetir argumentos do passado. E o golpismo está muito presente ainda nas Forças Armadas. O Bolsonaro foi usado pelos militares para tentar chegar ao poder novamente. E a gente chegou a essa farsa. O Marx dizia que a história se repete. Primeiro como tragédia, depois como farsa. 64 foi uma tragédia. 21 anos de ditadura. Eles iam entregar o poder em 65. Parte da sociedade civil apoiou. Agora, em 2022, em 8 de janeiro de 2023, não havia o apoio internacional que havia em 64. A sociedade não apoiava como apoiava em 64. Portanto, é importante a gente lembrar o que aconteceu no passado. E é por isso que o presidente Lula errou. E a ex-presidente Lula fez uma manifestação muito correta. Quando ela disse que era preciso compreender o passado para evitar tragédias no futuro. Porque ditadura nunca mais. É isso. Obrigada, Kennedy. O Supremo Tribunal Federal vota uma ação para esclarecer o limite das forças armadas. Até agora, três ministros entenderam que a Constituição não prevê poder moderador e nem intervenção militar. E neste domingo, na data de 60 anos do golpe militar de 64, ministros do governo Lula se manifestaram nas redes sociais. O ministro Silvio Almeida, dos direitos humanos e da cidadania, fez um texto com o título Por que ditadura nunca mais? Entre as razões, ele citou o desejo de um país institucional e culturalmente democrático. Já a ministra da Mulher, Cida Gonçalves, homenageou todas as pessoas presas, torturadas ou que tiveram filhos desaparecidos e mortos. A ex-presidente Dilma Rousseff destacou que manter a memória e a verdade histórica sobre o golpe militar é crucial para assegurar que essa tragédia não se repita como quase ocorreu em 8 de janeiro de 2023. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, escreveu que na vida é preciso olhar para frente e virar a página, mas sem arrancá-la da história. Barroso está entre os ministros que votaram contra qualquer interpretação que permita uma intervenção das Forças Armadas sobre os poderes. A votação está em curso no plenário virtual do STF. Até a próxima sexta, os ministros julgam uma ação direta de inconstitucionalidade que o PDT protocolou. O processo pede limitações na atuação das Forças Armadas. Os ministros Luiz Fux e Flávio Dino seguiram o mesmo entendimento do presidente da Corte. Dino usou o voto para criticar, neste domingo, o golpe de 64. Ele chamou o período de abominável e afirmou que ainda subsistem ecos desse passado que teima em não passar, o que prova que não é tão passado como o aparenta ser. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, assinou o repasse de 10 bilhões de reais para o Fundo do Clima, projeto gerido pelo BNDES. O fundo vai financiar medidas de combate às mudanças climáticas ligadas a áreas como desenvolvimento urbano sustentável e transição energética. O Fundo do Clima ficou parado durante os quatro anos do último governo. O motorista do Porsche, que causou um acidente de trânsito e matou uma pessoa na Zona Leste de São Paulo, no domingo, se apresentou hoje à polícia. Fernando Zastri de Andrade Filho, de 24 anos, era o condutor da Porsche, avaliada em um milhão de reais, que atinge o veículo branco dirigido pela vítima, Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos. O motorista de aplicativo foi socorrido pelo corpo de bombeiros, mas não resistiu e morreu com múltiplas fraturas. Um amigo do empresário, que era passageiro no carro de luxo, teve ferimentos leves e foi socorrido pelo SAMU. Segundo testemunhas, Fernando estava em alta velocidade e tinha realizado uma ultrapassagem perigosa momentos antes do acidente. Logo depois da batida, ele ligou para a mãe, que foi até o local. Eles foram liberados depois que a mulher disse aos policiais que o levaria para o hospital. Procurados na unidade médica, os dois não foram encontrados. Peritos da polícia civil foram até o local do acidente e vão analisar qual a velocidade da Porsche no momento da batida. O limite máximo permitido na via é de 50 km por hora. Na tarde de hoje, o suspeito se entregou à polícia no 30º DP de São Paulo. Ele vai responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar, lesão corporal culposa e fuga do local do acidente. Uma sindicância será instaurada para identificar um possível erro de conduta dos agentes que liberaram o motorista. Pela manhã, familiares se despediram de Orlando. Ele deixa esposa, três filhos e uma neta. Durante o velório e enterro, a família lamentou a perda e pediu por justiça. Tudo seja esclarecido e assim ele paga pelo que ele fez. A gente quer justiça, é isso que a gente quer, cara. Meu pai não merecia isso. Um micro-ônibus desgovernado atropelou fiéis que participavam de uma procissão de Páscoa no Grande Recife. Segundo a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, cinco pessoas morreram e 29 ficaram feridas. O acidente aconteceu na tarde deste domingo em Jaboatão dos Guararapes. As vítimas participavam de uma procissão realizada pela Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que acontece anualmente no período da Páscoa. 34 pessoas foram atingidas. Quando aconteceu, eu só fiz pular do trio e vi, e onde está a viatura ali, naquele local que está a viatura, não estava o corpo dele, eu vi ele morrendo. Já fui vendo o ônibus já arrastando as pessoas aqui, com as pessoas presas, embaixo dele e foi terrível. Foi terrível, desesperador, a gente na calçada machucada, a gente com perna quebrada, braço. Foi horrível mesmo, criança debaixo do ônibus. Esse foi o ponto exato onde o veículo perdeu o controle e saiu desgovernado pela ladeira, atropelando os fiéis que participavam da procissão de Páscoa. O motorista de 74 anos prestou depoimento hoje pela manhã, aqui em Jaboatão dos Guararapes. No sepultamento, amigos e familiares realizaram um protesto após a cerimônia. Para muitos, a tragédia foi anunciada. Moradores da localidade relataram que as condições em que os veículos municipais trafegam são impróprias. O motorista não quer rodar porque ele está sem freio, mas ele depende da bolacha para sobreviver. Não tem outro meio, ele se arrisca a essa situação. Infelizmente, não faz manutenção e a fiscalização tem que bater em cima. Em nota, a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes informou que o veículo está em situação regular e passou por inspeção do Inmetro há cinco meses, com validade de um ano. O micro-ônibus que causou o acidente passou por perícia. Em Nossa Senhora das Graças, no interior do Paraná, ao menos três pessoas morreram e 19 ficaram feridas em um acidente envolvendo um micro-ônibus. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista perdeu controle da direção e depois de ser fechado por um outro veículo. O micro-ônibus que saiu de Maringá e voltava para Regente Feijó, no estado de São Paulo, levava fiéis a um evento religioso. E duas pessoas morreram, duas ficaram feridas também, em uma colisão envolvendo uma caminhonete e um caminhão-tanque na BR-116, em Cascavel, que fica na região metropolitana de Fortaleza. O caminhão-tanque tombou e o condutor da caminhonete não conseguiu desviar, o que causou uma explosão. Dois feridos foram levados para hospitais da região. O estado de saúde deles não foi informado. Oito policiais militares dispararam 188 vezes durante uma troca de tiros com criminosos em Santos, no litoral de São Paulo. Ao vivo, a repórter Júlia Fermino tem mais informações. Oi, Júlia, boa noite. Quanta violência, né? O que justifica tantos disparos? Boa noite, Amanda. Amanda, Augusto e todo mundo que está acompanhando aqui a nossa programação na Rede TV. É isso mesmo. Esse caso aconteceu aí na tarde do último sábado, enquanto os policiais realizavam uma incursão no Jardim Progresso, que fica em Santos, no litoral paulista. Durante essa ação, então, os oito policiais trocaram tiros com três suspeitos. Nessa ação, ninguém ficou ferido e ninguém foi detido. Segundo a SSP, é esse o número que a Amanda deu, 188 disparos foram realizados por parte dos policiais. Por enquanto, a polícia ainda faz buscas por esses suspeitos. E a gente tem imagens aí de um vizinho da região que conseguiu registrar os disparos, do tiroteio aí trocado entre a polícia e os suspeitos. Vamos acompanhar. Esse caso acontece, então, dias antes do Ministério Público divulgar dados sobre o número de mortes cometidos por policiais, que subiram 86% só no primeiro trimestre desse ano, de 2024, saindo aí de 106 casos para 197 mortos em 2024. Só para a gente ter uma ideia, na Baixada Santista, a letalidade cresceu 427% nesse período. Desde o início das operações, 1.072 criminosos foram presos, duas toneladas e meia de drogas e 119 armas apreendidas e 56 pessoas morreram em confronto com a polícia. Volto com vocês no estúdio. Obrigado por suas informações, Júlia. E um homem foi engolido por uma cratera que se abriu numa calçada na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no interior do Espírito Santo, na manhã de hoje. Veja só nas imagens. Uma câmara de segurança registrou o momento em que Eurípides Fernandes de Mello, que é médico, cai no buraco. Na sequência, o muro desaba sobre ele. Eurípides foi socorrido e encaminhado para um hospital da região. O estado de saúde dele não foi divulgado. O leite materno é o alimento mais completo para bebês de até seis meses. Mas, infelizmente, nem sempre a mãe consegue amamentar, embora queira muito. Pensando nisso, a Prefeitura do Rio de Janeiro inaugurou sete salas de apoio à amamentação. Edgleuma enfrentou dificuldades para amamentar o filho Eric, hoje com seis meses. Ela teve candidíase mamária, que é uma infecção que provoca feridas nos seios, causando muita dor. Fez o tratamento e, apesar do desconforto, não pensou em desistir. Quando ele vinha para amamar, eu chorava, achava que ia passar mal, ficava achando que ia desmaiar aquela sensação. Mas, como eu sei que a amamentação é muito importante, mesmo sentindo dor, continuei a amamentação. Para ajudar outras mães que passam por situações como essa, a Prefeitura do Rio inaugurou mais sete salas de apoio à amamentação nas unidades de atenção primária da região central da cidade. Ao todo, são 23 espaços, onde as mães são orientadas sobre a melhor forma para amamentar. Além de oferecerem acolhimento e suporte, os espaços também recebem doação de leite materno, que é distribuído para os bancos de leite das maternidades municipais. Um cuidado essencial com os recém-nascidos que estão internados em UTIs. Cada potinho de 300 ml de leite pode ajudar até 10 recém-nascidos internados em UTI neonatal. A gente vai orientar para ela como que ela vai fazer, como é que é a técnica da coleta em casa. Vai entregar para ela os utensílios que ela vai usar já esterilizados. Então, ela leva os potinhos que a gente tem aqui para casa. Em casa, ela vai extrair esse leite e vai armazenar no congelador da casa dela. E aí, uma vez por semana, alguém do posto vai passar lá, fazer uma rota, e ele vai passar na casa dela recolhendo e trazer para cá para armazenar e depois levar para o banco de leite de uma maternidade mais próxima. A Organização Mundial de Saúde recomenda o aleitamento materno exclusivo até os seis meses. É o alimento mais completo para os bebês, funcionando como uma espécie de vacina contra doenças. A mãe do Jonathan já sabe dessa importância e, por isso, decidiu doar para quem precisa. Eu sei que não vai instruir, não vai ali por ralo, né? Vai nutrir outra criança. Então, acho que mudou esse meu pensar, né? De ter pena de jogar fora, sabe? Porque só se você jogar fora, eu tinha pena de olhar para aquele leite ali e falar, pô, vou ter que desperdiçar. Agora não, vou saber que outra criança vai estar desfrutando daquele próprio leite. Começou a valer hoje em todo o Brasil o reajuste dos preços dos remédios. Neste ano, o teto definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, a CEMED, foi de 4,5%. Com saúde, não se brinca. Por isso, tem gente que todos os meses deixa boa parte do salário na farmácia. Quando os preços aumentam, o jeito é pesquisar. Procuro a farmácia mais barata. Geralmente, eu procuro pesquisar na internet, mais barato. Ah, eu procuro similares, genéricos, né? Eu sempre, agora mesmo, eu sempre vou no que está mais acessível, né? Pesquiso o preço nas farmácias, nas drogarias e o melhor preço eu vou buscar, né? Neste ano, o teto do reajuste dos preços dos medicamentos é de 4,5%. O menor desde o início da pandemia, em março de 2020. Normalmente, ele leva em consideração a inflação e outros fatores, como o dólar, como energia elétrica. Como não houve grandes variações nesses itens, esse ano é 4,5% para todas as categorias de medicamento. As farmácias podem repassar o reajuste dos preços dos medicamentos para os consumidores, de uma vez, ou parcelado ao longo do ano, desde que não ultrapassem o teto de 4,5%. Nesta drogaria, na Zona Oeste de São Paulo, por exemplo, a estratégia é para não assustar os consumidores, assegurar o reajuste. Quando a gente vê o valor, realmente significa no bolso, óbvio, a gente sabe disso, mas a gente já começa a avisar as pessoas e sempre já deixa claro, olha, pelo menos um mês ou dois eu vou segurar isso aí para você ter conforto, para você se organizar. Mas não são todas as farmácias que seguiram o exemplo de Ricardo. Quem foi a outras drogarias já sentiu a diferença. Eu esperava que não era tão grande, mas eu notei que teve uma variação bem grande, assim, no bolso. A Anvisa autorizou o registro de uma vacina da Pfizer que brefine a bronquiolite em bebês. A dose, que começa a ser aplicada nos próximos meses, deve ser administrada em mães gestantes. A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, o Instituto Água e Terra e a Secretaria de Meio Ambiente de São José dos Pinhais, no Paraná, investigam a morte de peixes no rio Miringuava, na região metropolitana de Curitiba. Moradores relataram na última sexta-feira mudanças na cor da água e mau cheiro. Segundo os agentes, as mortes dos peixes e as alterações foram identificadas em uma área onde resíduos de um frigorífico foram despejados. A forte chuva do fim de semana provocou mortes e transtornos na região nordeste. Em Santa Cruz do Capibaribe, agreste de Pernambuco, uma criança de dois anos e duas mulheres morreram após o carro onde estavam ser levado pela correnteza. As vítimas eram a mãe da criança e uma amiga da família. O pai também estava dentro do veículo, mas conseguiu se salvar. No Rio Grande do Norte, um idoso e um cachorro morreram arrastados pela correnteza. A chuva deixou crianças isoladas em uma fazenda de Santa Cruz. Elas foram socorridas pelo helicóptero da Polícia Rodoviária Federal. Mais de 200 pessoas ficaram ilhadas em diversas cidades. As cheias derrubaram duas pontes em trechos de rodovias federal e estadual, que ligam Natal a Mossoró e ao município de Santana do Matos. Com as vias interditadas, centenas de pessoas tiveram as viagens canceladas na rodoviária de Natal. O transtorno que afetou principalmente destinos como Recife e Fortaleza. No Ceará, duas mulheres ficaram ilhadas em uma rocha após tentarem atravessar em meio à correnteza do rio Canindé, no interior do estado. O corpo de bombeiros foi acionado e resgatou as vítimas. Vamos então saber agora a previsão do tempo para todo o Brasil com Igor Silveira. Boa noite para você, Igor. Como é que fica o tempo nesse mês de abril, começando hoje, hein? Vamos lá, Augusto. Boa noite para você. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Pois é, olha. O mês de abril vai ser com temperatura alta, com chuva acima da média e também tem frente fria em algumas regiões, viu? Agora, falando de amanhã, a zona de convergência intertropical ainda mantém a estabilidade em grande parte do Nordeste. Por isso, ainda deve chover forte em partes do Maranhão e também do Rio Grande do Norte. Do restante da região também tem previsão de chuva. A mesma coisa acontece na região Norte, viu? Tem bastante estabilidade e deve chover por lá a qualquer hora do dia. Agora, no Sudeste, tempo quente, abafado e com máximas passando dos 30 graus, como a gente vê aqui na tela. 33 graus no Rio de Janeiro, 31 graus em Belo Horizonte, com previsão de chuva no período da tarde e em Vitória, 33 graus. Em São Paulo, não muda muita coisa. Os termômetros podem chegar aos 32 graus amanhã, 29 graus na quarta-feira, com chuva no período da tarde e 30 graus na quinta-feira. No sul do país, chove em partes do Paraná e de Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, essa chuva é pela manhã. Agora, falando de temperatura, a máxima por lá, olha, não passa dos 24 graus. Por outro lado, no centro-oeste do Brasil, os termômetros podem chegar aos 35 graus amanhã, viu? Olha, acho que primeiro de abril, mas eu estou falando a verdade, viu? O calor não dá trégua. A gente acredita nisso, Igor, pode ter certeza. Obrigada, querido. Boa noite para você. Até amanhã. O Rede TV News fica por aqui. Tenha uma ótima noite. Amanhã nos encontramos às 7h15. Espero você. Obrigado pela sua companhia nesta segunda-feira. Até amanhã. Boa noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí